Olha, esse vídeo é um alerta, tá? Pra você que quer vir empreender. Hoje eu tava conversando com um cara e ele veio me falar Ah, Rico, eu tô saindo da CLT porque esse negócio de ter patrão, horário, já deu. Cara, eu quero ter liberdade, eu quero acordar a hora que eu quiser, dormir a hora que eu quiser, se eu quiser folgar uma semana ou folgar, eu tô indo empreender. Meu parceiro, não vem empreender com esse pensamento equivocado aí não, que não tem isso no empreendedorismo não, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Empreendedorismo não salva a sua vida, CLT não salva a sua vida e serviço público não salva a sua vida. Empreendedorismo não ferra a sua vida, CLT não ferra a sua vida e serviço público não ferra a sua vida. O que salva ou ferra a sua vida é a mudança que parte no caso da salvação e a mudança que deixa de partir no caso de você se ferrar todo. Pega a visão do que eu tô te falando, não vem empreender com esse pensamento de ser seu próprio patrão, acordar a hora que você quiser e folgar uma semana que não é assim não. Qualquer pessoa que te contar essa história mentiu pra você. Empreendedorismo é coisa séria. Da mesma maneira que a CLT e o serviço público é uma coisa séria, a pergunta que fica é se você é uma pessoa séria e se você vai querer fazer a diferença em qualquer um desses três formatos. Pega essa visão, tá? Falei. Fui. Fui.